Boa tarde, Sérgio. Boas perguntas, também, se me permitir. A primeira relacionada com o Galeno. O Sérgio já nos disse aqui que no seu tempo de jogador, acordado de uma bocada a seguir aos Jogos, para ele ver que não está tendo nos jornais. Queria-lhe perguntar, sempre esse entusiasmo também no Galeno, nomeadamente no pós-Champions, e porquê que o rendimento do Galeno é superior na Champions em relação ao Campeonato Nacional? Não, mas ele tem postações muitíssimo interessantes também no Campeonato Nacional, como tem menos goos na Champions, sempre também no Campeonato. Acho que essa é uma falsa questão. Eu tive a oportunidade de responder uma questão, porque perguntaram se o Galeno era o senhor, não sei o quê, o senhor da Champions, ou uma coisa assim de género. Quer dizer... Acho que começam... Vamos lá... Os adversários são diferentes, todos. Mesmo nas provas internas, vamos falar disso. O Galeno tem determinadas características, ok? Mas eu não sou daqueles que vou na onda dizer que o Galeno, sendo um jogador que gosta de espaço, com menos espaço na liga, funciona menos. Eu não estou nada de acordo com o jogador, com as características do Galeno, precisa saber utilizar essas características em função do adversário. Se está a jogar em ataque posicional, ataque organizado, ataque planeado, como querem chamar, e se tem pouco espaço, o que é que ele tem que fazer com as características que tem? Ou o que é que é um jogador que gosta de assumir um para um, que naqueles primeiros métodos é bastante veloz, então tem que saber utilizar essas características. Porque o espaço no jogo é sempre o mesmo, porque os campos têm mais ou menos a mesma dimensão. e há momentos no jogo contra o Vila-Pradizes em que nós temos também baixo, também temos o espaço que temos na Liga dos Campeões, por exemplo, para dar o Vila-Pradizes para falar de uma equipa de campeonatos inferiores. Ou seja, por isso, eu não vou nessa onda de que se joga o rei na Champions, porque tem espaço, tem espaço, não tem espaço, porque às vezes não há espaço nenhum na Champions também. Enfim, é preciso é que os jogadores percebam dentro daquilo que é a organização e aquilo que é a dimensão da equipa, de acordo com as suas características, ok, como utilizá-las nos diferentes momentos do jogo. É por aqui, agora entrávamos aqui e então, quando, como, é uma conversa mais longa, porque eu não quero entrar e tornava-se talvez adolescida, porque vocês querem saber é se o Galeno compra os jornais, ou tem notas, ou vê a nota do jornal, pois isso é que dá títulos e não aquilo que nós estamos aqui a falar. Porque isso é falar de futebol, eu acho a pergunta extremamente interessante. e eu tive a oportunidade de me alongar desta forma, no final do encontro, porque não estou nada de acordo com esse selo que colaram no Galeno. A fundo é isto. E qual era a outra? Outra pergunta. O Sérgio disse que os jogadores contra o Arsenal interpretaram um plano na perfeição. E esse plano, suponho que tenha passado por deixar mais bola para o Arsenal. Esse plano não é viável aqui no plano interno, nas competições nacionais, dar mais a bola ao adversário? Nós não damos a bola ao adversário aqui até por mérito. Porque tem grandíssimos jogadores. A pressão não foi da malta contra o Arsenal? Foi média e alta, foi média e alta, vale. Sim. É viável também aqui? Não é parte do tempo, porque houve momentos em que defendemos mais baixo. Mas isso faz parte. E outros momentos em que pressionamos até dentro da grande área adversária. Mas a maior parte do tempo é verdade que foi uma pressão mais média e média e alta. Sim. É possível. É possível aqui. Claro que é. É possível aqui aplicar. Sim, sim. Claro que sim. Mas lá está-se. Isto tem muito que ver com o que é que queremos bloquear no adversário. O que é que queremos explorar através dessa boa noção defensiva. Depois, quando ganhamos a bola, o espaço é que queremos explorar no adversário. Enfim, isto está tudo ligado. Os jogos não são iguais. E acreditem. E vocês estão a falar do Arsenal. E acreditem que contra o Arsenal no próximo jogo, o que vamos ter, eles vão criar problemas diferentes. E nós temos que saber resolver esses problemas diferentes que eles vão criar. E nós vamos criar problemas diferentes também no nosso adversário. Mas esse é o tempo. Agora, o que interessa é o Gil Vicente. É amanhã o nosso jogo em Marcelos, que é um jogo extremamente difícil. Agora, é possível ter alguma das coisas que nós provocarmos no adversário, na Liga dos Campeões. Aqui é o nosso. É, e já fizemos. Já fizemos. Às Jogos Sociedades de Oriente, já fizemos.